Maldos ponta um raio de sol, lá vai ela, com a cestinha à cabeça. Vai sorrindo à rua inteira, cagarela, e o seu passo sempre à pressa. Vai para a praça correr pro bordela, trabalhou todo o serão. Vai vender os bolinhos que fez ela, pra depois comprar o pão. Mocita dos bolos, carita engraçada, os homens são todos que compram teus bolos, sem fome nem nada. Mocita dos bolos, de encantos tão raros, aos homens tão tolos que compram teus bolos. Mocita dos bolos, caro, qualquer vestido que traz, fica-lhe bem, fica-lhe bem tudo o que traz. Já alguém lhe ouviu dizer que a mal de alguém é juiz esse rapaz. Mocita dos bolos, carita engraçada, os homens são todos que compram teus bolos. Que compram teus bolos, sem fome nem nada. Mocita dos bolos, de encantos tão raros, aos homens tão tolos que compram teus bolos. Mocita dos bolos, de encantos tão raros, aos homens tão tolos que compram teus bolos. Mocita dos bolos, que compram teus bolos. Mocita dos bolos, caro.